Olá, pessoal. Bem-vindos de volta. Então, hoje, nós vamos trabalhar com um pússil de mística. Nós podemos começar a nossa aula a ver o trabalho. Foi a página 347. Exercício número 1. Interaction. Vocês tinham que escrever duas frases, uma verdadeira e uma falsa, sobre o que vocês estavam fazendo ontem, às 5 horas da tarde. I can say that yesterday at 5pm I was playing video games. And I can also say that yesterday at 5pm I was studying French. E agora, qual será que é a verdadeira e qual será que é a falsa? Será que eu sou uma pessoa que, numa tarde livre, passa o dia jogando videogame ou passa o dia estudando francês? Even though I would like to learn French, I wasn't studying French. I was playing video games yesterday, ok? So, the correct one is the first, the second one is false. Ok, so, we can move to page 348. Aqui vocês têm as activities with a mystery puzzle. From the famous Indian detective, Biomkish Bakshi. Fill in the blanks using the past continuous. Então, eu vou dar um tempo para vocês completarem as frases que vocês têm aqui, os quatro espaços, usando present ou past continuous. Então, vocês vão ver lá sobre quem estamos falando, se é he, se é she, se é I, se é you, se é we. E se eu vou usar was ou se eu vou usar were antes de colocar o verbo entre parênteses com ing na minha frase. Ok? Então, façam e a gente faz a leitura e a correção ao mesmo tempo. Vamos lá, então. Mr. Biomkish Bakshi. Estou falando dele. Mesmo que he. O que que eu vou usar aqui, então, vai ser, o verbo subir no passado, para ele, was. Was e o verbo have aqui, having. Was having an early walk. Uma caminhada pela manhã. He had crossed a bridge when he saw a crowd of people talking loudly. Ele viu uma multidão falando alto. Rushing towards them, he found that they, they. Verbo subir no passado para they were. They were stand, que é o verbo ficar em pé, ficar parado. Então, standing. They were standing around a missing woman poster. Eles estavam parados, estavam todos em pés ao redor de um poster de uma mulher desaparecida. Uma foto lá, mulher desaparecida. Bakshi was a famous detective. He started his investigation. He realized, ele percebeu, that a handbag, uma bolsa. A handbag é o mesmo que it. Então, eu vou usar aqui, como verbo to be no passado, was. E aí ó, lie. Termine em ie. O que que eu faço então? Coloco y e aí ing. Was lying nearby. Tava caído lá. Tava caído no chão ali perto de onde as pessoas estavam. It was hers. De quem era? Era dela essa bolsa. Back she ruffled through it and found what he. Ele correu pra lá e encontrou o que ele estava procurando. What he. Então, eu vou usar de novo o verbo to be no passado pra he. Was. E aí ó, look. Verbo look com ing no passado. What he was looking for. O que ele estava procurando. Her identity card. A carteira de identidade dela. Her name was Durga. And her house was about ten minutes, a ten minute drive away. A casa dela ficava mais ou menos dez minutos de carro daquele local. Durga's number was also written on her card. No cartão que ele também encontrou dentro da bolsa dela, também tinha o número do telefone dela. Back she found the given number. Ele ligou, telefonou pra esse número. Is this Durga's residence? Essa é a casa da Durga? Yes. And I am her husband. What do you want? Eu sou o marido dela. O que que se quer? Sir, your wife is missing. What? No way. Sir, come here quickly. Senhor, a sua esposa está desaparecida. Aí o marido respondeu, o que? Sem chances. Ele respondeu, senhor, vem aqui, por favor. About ten minutes later, a car came. Durga's husband got down and started crying. Back she was about to console him when something came in his mind. He quickly had the husband arrested for the disappearance of his wife. Can you tell why? Mais ou menos dez minutos depois, um carro chegou no local. O marido da Durga desceu e aí ele começou a chorar. O Back she estava prestes a começar a consolá-lo quando ele pensou numa coisa. Ele falou, opa, peraí. Ele rapidamente prendeu o marido pelo desaparecimento da mulher. Você sabe me dizer o porquê que esse detetive chegou a essa conclusão? O que fez ele chegar a essa conclusão e prender o marido? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e aí eu volto para a gente resolver esse mistério juntos. Bom, qual era o grande mistério? The detective said to the husband, come here quickly, but didn't say the address. O detetive disse, ah, então tá, a tua esposa tá desaparecida, então vem aqui. Mas não disse o endereço, não disse onde eles estavam. As the husband got there without this information, the detective realized that and arrested him. Como o marido chegou lá nesse local sem a informação de onde era, O detetive ligou as peças e aí pensou, é isso, vou prender esse cara. E foi aí que ele prendeu. Ok? Bom, na página 350, vocês têm uma sequência de imagens. A sequence of images, which are... They are all connected. Todas elas estão ligadas com o quê? A story, vocês vão ouvir aqui então. Jesse went through a bad situation last night. Listen to the story and put the pictures in the right order. Vocês vão ouvir aqui então, são 12 imagens. Vocês vão colocar aqui as imagens na sequência correta, na medida que vocês forem ouvindo. Qual é a ordem cronológica dos acontecimentos? O que aconteceu primeiro? Um, dois, três, até o number twelve. Ok? So listen and complete, please. I was playing tennis with my best friend, Katie, when it started to rain. We stopped playing and I went home. As I was walking home, I saw a strange man standing on the corner of a street. I was walking towards him and there was no other way to go. I was walking past him when he asked, Can you tell me the time? I answered, Oh, I'm sorry, I don't have a watch. I started to walk faster. And then I noticed he was following me. I started to run, but he was faster and caught hold of my arm. He got my purse and ran away. I was crying and screaming out loud. Fortunately, a policeman was passing by and helped me. He asked for all the details and managed to catch the guy the following day. Ok, guys. So, we are now number. We are going to number. We are going to correct. Put it in the right order. So, number one. What was picture number one? That was letter D. So, let me try to use all my talent here to draw a number one. Can you see this? This is number one. Letter D. Number two. Which situation was number two? That would be letter J. So, let's find letter J here and then we can put number two. This is a number two. Number three. That would be letter K. The next one. So, you can put here number three. Oops. Here. Number three. Number four. It's letter F. Which is here. So, you can put number four over here. That's number four. Number five. It's letter B. B. So, let's put number five here. B. That would be difficult. You can see that this is the number five. Number six. It's letter G. So, here. This is letter number six. Can you see? This is the number six. Not the best one, but I think you can understand. This is the number six. Let's put it a little bigger here. It's better. Well, not the best, but I think you can understand. This is the number six. Number seven. This is letter A. So, here. Number seven, here. Number eight is letter H. Oh, that would be difficult. Eight. Let me see if I can use this. This and this. Essa perfeição aqui, it's a number eight. Okay? Number eight. Number nine would be letter E, which is here. So, let's see. Again, practicing circles. This is number nine. Okay? Parece um J, mas é um number nine. Number ten. It's letter C. So, we can put here. Number ten. One. Zero. Oh, perfect. Number eleven. Letter L. Here. So, here. Eleven. Oops. A little. And number twelve. Letter I, which is the only one missing. Here. Letter I, that's number twelve. Well, you can see that this is a number two. Or part of. Mais ou menos parecido com o number twelve. Okay? Well, so, if we go here, as homework, vocês vão fazer pra mim, lá na page 348, o exercise number three. There was a crime in this neighborhood around 9pm last night. The detective Scott is interrogating the people to find out what they were doing at the time. Aí, vocês vão perguntar, então, vocês vão me dizer lá, vão fazer frases afirmativas dizendo o que aquelas pessoas estavam fazendo, de acordo com as imagens que vocês têm lá. Então, tem lá o nome das pessoas, ou da pessoa, e aí a imagem, mostrando o que ela estava fazendo. Você vai usar lá, então, past continuous para descrever o que cada uma daquelas pessoas que os nomes estão em parênteses, o que elas estavam fazendo, okay? This is going to be for next class. We will start it by checking it at the beginning of the class, okay? Once again, thanks for watching this class and I will see you in the next one. Bye-bye.